Música Ligiana, então, está tudo bem? Está tudo bem, tudo bem. É sempre assim, o clima antes de começarmos a gravar o programa é de animação, música, animação e o programa é descontraído é rir, até não poder mais é exatamente essa energia que nós gostamos de ter antes, durante e depois do programa. Como é que está a correr hoje? Olha, hoje está a correr maravilhosamente bem, aliás, como sempre, sempre na paz sempre com muita alegria Ligiana já está a dar um toque ela só sabe dar esse toque só tem um toque mas de resto sempre, a rotina já está mais do que passa aqui o plenário muito rotinada portanto, estamos sempre com muita alegria muito espírito este é um momento só assim para relaxar enquanto a produção prepara os mamos maravilha! como é que foi a escolha aqui dos seus amigos? é assim, temos que ter um latão então, o latão é o rioirlandos temos que ter um rasta por causa dos farais para nos apoiarem o rasta é o esme temos que ter um bebadas que do cu duro para nos apoiarem nos cientes é o bebadas temos que ter um caense para nos apoiarem nos caenses e eu faria agora, temos que ter um helioplasma que é aquele vendedor de picolé então, tá mesmo e no teu caso? não, eu já sou líder e vocês têm algum grupo até assim um grito de guerra? qual é o grupo? grito de guerra é grito de guerra um, dois, três Sr. Ricardo eu sei que é o realizador do programa Tudo ou Nada entre outros entre outros o que é que um realizador faz? muita coisa agora acabaram de nos interromper numa fase inicial fazemos ou seja tentamos perceber qual é o conceito do programa e tentamos fazer um esquema de câmaras que consiga abranger portanto todas as áreas e tudo o que é necessário captar do programa Ernesto Correia operador de som deste programa não é? sim, é isso como é que é trabalhar neste programa? é divertido é divertido estar neste programa e fazer este programa o jeito a concertação comunicação ia prevalecer sobre a força portanto aquele foi eu posso divertir muito hoje certeza foi bom como eu já tinha dito antes foi um prazer estar aqui acompanhar a lenda não é? e é por uma boa causa para a instituição é sempre mais importante viva as mulheres viva viva como eu já tinha de dar